Eu, quando eu estava ouvindo as canções aqui, eu fui muito tocado, muito tocado por ver os irmãos ministrando, a família do pastor ministrando, os irmãos aqui à frente, as crianças, os adolescentes, e eu ouvi muitas histórias. Enquanto a igreja passava por um seminário de hombridade, eu passava pelo seminário da família Milhavá. Eu fui muito ministrado pelas histórias do pastor Ademir, pela forma como Deus tem conduzido a casa dele. Muito obrigado pelo privilégio de poder conhecê-lo e eu quero poder servi-lo sempre, na graça que o Senhor nos proporcionar. Sabe, irmãos, todos nós temos necessidades, todos nós temos necessidades básicas da nossa vida. Todos nós estamos buscando alguma coisa. Ninguém aqui nesse ambiente não está buscando algo. Se tem algo, que eu tenho certeza que todos aqui, desde o adolescente de 12 anos, de 11 anos, desde o homem, a mulher, o idoso, todos nós estamos buscando. Na vida nós buscamos algo. Às vezes, nós nem sabemos o que nós estamos buscando. É uma busca de um marido que perdeu no passado, é uma busca de uma esposa que a gente perdeu no passado, um pai que nós perdemos, um pai que a gente não teve, uma mãe que a gente não teve. Sempre, seja de forma natural, todos nós temos necessidades. Seja algo que a gente perdeu, que a gente não consegue nem definir o que a gente está buscando. Fato é que todos nós estamos numa busca. Inconscientemente, amado, a gente chega até a buscar o ventre da nossa mãe. Inconscientemente, você está buscando a sua mãe numa mulher que você casa. Inconscientemente, você está buscando um pai num homem que você casa. Inconscientemente, a gente sempre está buscando alguma coisa. Agora, quando a nossa alma é ferida, quando a nossa alma é machucada, quando a nossa alma foi traída, quando a nossa alma foi ferida pela vida, nós temos uma tendência em buscar isso que a gente tanto quer de forma adoecida. Curiosamente falando, uma mulher que teve um pai abusivo, um pai violento, ela tem a tendência em buscar um marido violento. Curiosamente falando, a gente reproduz as doenças da nossa infância na nossa vida. Às vezes, a gente está buscando até aquilo que a gente não sabe. Um marido, um homem que teve uma mãe que te abandonou, uma mãe que não te deu afeto, carinho. Você não vai buscar uma mulher que te dê carinho. Curiosamente, você busca também uma mulher que te rejeita. Porque a leitura da sua busca é adoecida. Eu nunca esqueci de uma história que aconteceu aqui em Balneário Camboriú. Eu estava dando um seminário, módulo 2, rejeições, e uma mulher que eu estava curiosamente hospedada na casa dela, ela chegou para mim e falou, pastor, eu ouvi sua ministração, eu não sei se eu sou doente. Por que, pastor? Eu deixo de mostrar uma coisa. Aí ela me levou assim no box da casa dela, tinha mais ou menos assim umas 300 roupas. 400 roupas. 300 a 400 roupas, e que ela não tinha nem usado umas 30, 40. Estava no plástico ainda. Ela falou, pastor, eu sou o seguinte, todas as vezes que eu vou em alguma loja, eu tenho que comprar alguma roupa. E às vezes eu compro aquela roupa, quando eu chego em casa, eu não quero mais. Pastor, eu sou uma mulher traumatizada. Ele falou, se você não é, eu não sei, mas teu marido é, entendeu? E eu comecei a conversar com aquela mulher ali na sala da casa dela, uma casa muito bonita, e estava o esposo também junto, e eu perguntei assim, o que aconteceu na sua vida? Você sabe de algum evento que aconteceu na sua vida, que retrata alguma rejeição que você sofreu? E ela, amada, assim, não lembrava, e eu orei com ela, e parece que a memória dela foi destravada, e ela falou, pastor, eu estou lembrando. Quando eu tinha 12 anos de idade, a gente era muito pobre, muito pobre no Paraná. E meu pai, assim, minha mãe, a gente foi com muito esforço, a gente juntou um dinheirinho, a gente comprou lá uns panos, uns tecidos, e a gente desenhou, e minha mãe fez três conjuntos de roupa para mim. Uma saína, uma camisa, uma blusa, e eu fiquei tão feliz, mas naquela noite, quando eu acordei no outro dia, e naquela noite, um ladrão entrou na minha casa e roubou minhas roupas. Pastor, eu fiquei muito mal, chorei demais, minha mãe me consolou, eu falei, não, filho, a gente vai juntar dinheiro e comprar de novo os tecidos. Depois eu fui numa cidade próxima da minha casa, da minha cidade, e eu estou andando no centro da cidade, de repente eu vi uma senhorinha, que ela tinha o mesmo tamanho, uma senhorinha, uma jovem senhora baixinha, e eu vi que ela estava com minha roupa. Pastor, quando eu vi aquela mulher, ela olhou para mim assim, ela começou a correr, eu corri atrás dela. E ela começou a correr, e a mulher tem um recurso, que é o cabelo, né? E eu garrei no cabelo dela, aquela mulher caiu no chão, e a gente começou a rolar, e eu comecei a gritar, que é mulher, você está com a minha roupa. Pastor, sabe o que eu descobri, pastor? Aquela mulher era amante do meu pai. Meu pai roubou minhas roupas, naquela noite, deu de presente para a amante dele. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. todas as carências que você sofre na vida vêm com uma cara diferente no futuro. Às vezes a sua compulsividade por comida fala de uma ausência que você teve de alimento, sei lá. Às vezes a sua compulsividade por comprar eletrônicos, às vezes esse carro que você idolatra é o carrinho que você não teve na infância. Seu brinquedinho é esse carrinho aí, ó. Às vezes, os nossos filhos acabam retratando as nossas doenças, porque você projeta nessa menina a menina que você não foi. Então você não ama essa criança necessariamente. Você projeta nessa criança as suas carências para que essa menina seja o que você não foi. Não, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Tudo na nossa vida que nós fazemos por doença adoece o outro. E eu tenho insistentemente chamado isso de carência. Por que que eu falo carência, amado? Porque na verdade, querido, quando a gente fala de carência, nós temos que entender que carência, carência é um vazio que ficou dentro do seu coração, dentro de você, e você tem a sensação que alguma coisa precisa preencher esse vazio. Nós temos a ilusão, a ilusão que o dinheiro vai nos preencher, o sexo vai nos preencher, esse casamento vai nos preencher. Amado, todo ser humano descobre que marido e mulher não te preenchem. Você acha uma pessoa, você pensa, acabou, agora eu estou cheio. Meu irmão, dá dois anos, você está vazio. A pessoa não é o que você achava. Aí você projeta nos filhos, não, eu vou ter filho. Piorou, meu irmão. Quando os nossos filhos nos amam, até oito anos de idade. Quando chega nos dez, a gente fica irritado, eles não querem, pai, pai, me deixa, pai. Chega nos onze anos, doze anos, pai, pelo amor de Deus, me pague esse mico, não. Não me leva na escola. Não faz isso comigo, não, pai. Porque eles vão entrando na adolescência e a gente começa a ser rejeitado. Aí vem a nora. Aí é rejeição na hora mesmo. Vem o genro. Aí é rejeição mesmo. E hoje, para piorar, a doença chegou a ser tão grande que os nossos filhos estão trocando por coisas que a gente nunca imaginou que eles gostariam de trocar. Então, muitas das vezes, amado, a gente acha que é a profissão. Então, eu vou fazer faculdade e isso não tem fim, amado. É um doutorado, é uma pós-graduação e o vazio continua. Quando a gente fala de carência, amado, nós estamos querendo dizer que a carência, ela tem um poder terrível de nos controlar. Porque, por conta das nossas carências, nós abandonamos marido, nós abandonamos esposa, nós abandonamos os nossos filhos, nós metemos os pés pela cabeça, traímos as pessoas, tomamos as piores decisões da vida. Por conta das nossas carências, nós enganamos pessoas, decepcionamos pessoas no ministério. Eu costumo falar que o carente ama isso aqui. O carente ama microfone. O carente ama ministério. E quando um carente, doente nas suas carências, nas suas emoções, acham que isso aqui é algo que vai realizar você, amado, ele destrói não somente a vida, mas a vida das pessoas. Sabe essa ideia de que cada um tem um líder que merece? Quem já ouviu essa palavra? Cada um tem um líder que merece. Amado, trabalhando há quase 11 anos com aconselhamento, sinceramente, querido, tem muita gente que chega doente numa igreja, entra num gabinete pastoral, senta com o discipulador e no final os dois estão se envolvendo sexualmente por conta das suas carências. Essa pessoa teve o líder que merecia? Não. Tem muito líder doente, tem muito marido doente, tem muita esposa doente, o que tem gente carente casando na nossa geração, porque a carência nos escraviza. E muitas das vezes nós não temos noção do quanto nós somos carentes. Para você entender isso melhor, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava ministrando em uma cidade, lá no Paraná, em Francisco Beltrão. E aí chegou uma jovem para mim, chegou uma moça para mim, falando, pastor, eu não entendia o que era carência até o dia que eu ouvi sua mensagem na internet. Até o dia que eu ouvi sua mensagem, e eu não entendi o que tinha acontecido comigo, porque certa vez eu fiz algo que eu falei, Deus, para que eu fiz isso? E quando eu li, quando eu ouvia sua mensagem, eu falei, gente, é isso, a minha doença era isso. Ela foi uma menina rejeitada, porque ela era fruto do adultério da mãe dela. A mãe dela teve um caso extraconjugal, ficou grávida do amante, para piorar, o marido dela era estéreo e não tinha como esconder. E o marido não quis, eles tiveram um acordo lá e ele não separou da esposa, mas ele falou o seguinte, quando essa criança nasceu, eu quero que você suma com ela aqui de casa. a menina nasceu e a primeira coisa que ela fez foi dar essa criança para um aparente. Ela falou, pastor, eu fui morar com uma tia minha lá no outro lado do Brasil, mas eu me senti tão rejeitada, porque eu fui, aos poucos, eu fui percebendo que eu não era filha daquela mulher e eu fiquei sabendo que minha mãe me rejeitou porque eu era fruto de um adultério. Eu fugi de casa, fui para Porto Alegre e virei garota de programa em Porto Alegre. Virei garota de programa ali, pastor, e quando eu tinha mais ou menos meus 22 anos, eu estava falando com uma mulher de quase 40 anos, quando eu tinha os meus 22 anos, pastor, eu sofri um acidente e quando eu sofri esse acidente, eu paralisei do pescoço para baixo. Eu morava sozinho num quarto como garoto de programa, não tinha quem cuidasse de mim e assistente social lá onde eu fui ser acompanhada falou, olha, você precisa acionar a sua família porque as pessoas precisam cuidar de você. Mas é importante você também saber que o seu problema milagrosamente é reversível. Você vai ficar mais ou menos aí alguns meses sem poder andar, sem poder movimentar do pescoço para baixo, mas com muita fisioterapia e estímulo você pode voltar a andar. Querido, ela me contou assim que ela acionou a mãe dela, a mãe dela falou, olha, assistente social falou, olha, ela precisa ser cuidada, ela pode ficar de nove meses a um ano assim. E ela foi para a casa da mãe dela e a mãe dela e o pai já tinha o padrasto, na verdade, o marido da mãe dela começaram a cuidar dessa moça, começou a dar banho nela, começou a pentear o cabelo dela, dar comida para ela e fazer estímulos, agulhadas, cóssecas e agulhadas no pé e na mão, nas pernas e ela começou a gostar de ser cuidada pela mãe e ela falou, pastor, eu preparei a minha mente para ficar o máximo de tempo fingindo que eu era aleijada para minha mãe cuidar de mim. Pastor, eu fiquei três anos fingindo que eu era aleijada, aguentando agulhadas, aguentando cóssecas para minha mãe cuidar de mim. Olha aqui, você está vendo o que as nossas carências são capazes de fazer? Por conta das suas carências você submete as piores coisas da vida. Muitas das vezes, amado, a carência tem uma cara de amor e não é, amado. Carência tem uma capacidade de produzir uma mentira para você que muitas vezes você acha que o que você sente pela pessoa do amor não é, é doença da alma. Por isso, amado, que carência não é um sentimento que você supre. Carência é uma doença da sua alma que você precisa curar. Carência não é um sentimento que você tem dentro de você, você está tentando suprir esse sentimento no seu marido, tentando suprir esse sentimento no seu esposo, tentando suprir esse sentimento nos seus filhos, na sua esposa. Não, amado. Carência é uma doença que tem dentro da sua alma. e doença não se supre. Você é assim, você tem uma dor de dente, você fala assim, nossa que dor de dente boa, meu Deus do céu. Mas eu gosto dessa dor de dente. Você tem uma doença em você que você faz questão de tê-la e aquilo te dá prazer, só se você estiver muito doido. Quem já teve dengue aqui, levante a mão. Fazer essa pergunta no sul é um absurdo, muito difícil. Vai no Goiás e a igreja inteira levanta a mão, entendeu? Quem já teve dengue aqui, levante a mão. Olha lá, temos premiado aí. Ora, deixa eu usar uma pergunta, quando você tinha dengue, aquela dor de cabeça, diarreia, febre alta, terrível, tudo que você mais queria, dor no corpo, nas juntas, e tudo que você mais queria com aquela dengue sua era pegar um cineminha e tomar um sorvete, não era? Não, meu irmão. quando a gente está doente, tudo que a gente mais quer na vida é ficar curado, preste atenção, as pessoas não têm noção do quanto elas estão doentes e elas estão buscando aquilo que não é o que ela precisa. Quando uma pessoa está doente, ela não precisa de shopping center. Quando a pessoa está doente, ela não precisa de curtir, não, ela precisa ficar quieta, ela precisa de se tratar. O problema é que a maioria de nós não temos noção do quanto nós estamos doentes. A gente fica tentando procurar alguma coisa. Não, eu estou precisando de outro casamento. Não, eu preciso de outra mulher. Não, eu preciso de mudar de igreja, eu preciso de mudar de cidade. Põe uma coisa na sua cabeça, mano. A sua doença vai com você onde você vai, onde você for. E se você não tratar as suas carências, você destrói a vida de outra pessoa. Isaia 64, fala uma coisa interessante, que a justiça do homem é como trapo imundo. Durante muito tempo eu achei que o trapo imundo da Bíblia era o absolvente da mulher. E poderia até ser o absolvente, porque naquela cultura, a mulher, nos seus dias de menstruação, ela era rejeitada, isolada. Poderia até ser, mas eu descobri que o trapo imundo que Isaías fala era um leproso que na tentativa de esconder a sua lepra, jogava perfumes e pegava um pano, uma faixa, envolvia a sua lepra, jogava perfume para disfarçar, colocava a sua roupa e ninguém sabia que ela era leproso. Até o momento que aquilo começava a feder. Até o momento que o pus da lepra passava para o pano e o pano ficava, o carente é assim. Ele tem uma doença na alma dele. Ele tem uma doença no seu caráter. Ele tem uma doença na sua vida pelas rejeições que sofreu, pelo abandono que teve, pelo abuso que sofreu, pelo espancamento, pelas doenças que ele teve na vida. Principalmente quando essas doenças são feitas na infância. Mas adultos também podem ser adoecidos, se tornarem adoecidos. Aí ele pega aquela doença que ele tem e ele fala assim, sabe uma coisa que eu estou precisando é de casar. Aí ele encontra uma pessoa. Aí ele vai tentar disfarçar a doença dele com aquele casamento. É o pano que ele encobre a sua doença, só que com o tempo a doença dele contamina quem? O outro. Amado, tem gente boa que casou. tem menina legal, mas casou com um doente e no final ela também adoeceu. Tem cara, gente boa, mas que na precipitação meteu os pés pela cabeça e casou errado. Posso falar uma coisa para você? Pessoas casam errado. Só que é aquilo, amado, quem casou errado agora tem que dar certo. Quem casou errado agora tem que dar certo. Era para você tratar a sua carência, agora é dois carentes sendo tratados agora. Era só a sua doença, agora é... E pior quando a gente inventa de ter um doentezinho. E pior quando a gente pega as nossas carências e projeta as nossas carências no outro doente. E aí piorou, amado. Eu nunca esqueci uma vez com uma mulher lá em Manaus, semana que vem eu estou em Manaus. E uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, eu era tão carente, tão carente, tão carente, que agora eu vi que realmente a doença que eu era, eu estava perdendo meu casamento. Por não ter uma noção, pastor, a minha doença era tão terrível, que meu marido quando ele casou, ele tinha um monte de bicho, cachorro, galinha, papagaio, periquito, galopsita, iguana, jacaré, tartaruga, tudo quanto é tipo de bicho. E quando a gente casou, ele trouxe essa bicharada tudo para dentro de casa. E eu tinha um ciúme daqueles bichos carentes, amado, ele não sabe compartilhar ninguém, nem com o cachorro, o marido e a esposa nem com o cachorro. Passou, tinha tanta ciúme que ele levantava de manhã cedo aquela alegria, o carente odeia e o outro se alegra. Aí a alegria do outro irrita o carente. E o carente quer que todo mundo seja doente igual a ele. Aí ele levantava de manhã cedo dando comida para aqueles bichos, dando comida para todo mundo. E era assim, aquilo era a alegria dele, aquele Moisés, aquele Noé lá na minha casa. Aí um dia eu levantei, pastor, ele foi trabalhar, eu peguei um liquidificador, joguei uma soda cálcica lá dentro, uns produtos de limpeza, coloquei num fuc-fuc, num borrifador e eu ia na cabecinha dos bichinhos. Todo dia, se ia ficando branquinho, 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 morria com as patinhas para cima. Meu marido chegou para mim e falou assim, nossa meu bem, eu acho que tem uma praga aqui dentro de casa. Era a mulher dele. A mulher dele. Sabe, queridos? Uma vez lá na nossa base, uma amiga, por sinal, uma amiga da minha cidade, uma mulher da minha cidade. Hoje ela mora em Maringá. Ela foi lá em Curitiba, eu morava em Curitiba, e ela chegou lá e falou, olha, eu preciso falar contigo. e ela foi falar comigo, chamou eu e Osana, e ela começou a falar, rica, meu irmão, rica, mas rica com gosto. Ela é mais rica mesmo. Os filhos dela, a primeira vez que andou de ônibus na vida, foi quando foi fazer uma escola na Jocum. Eles tinham um avião particular deles, muito ricos. Dona de uma rede de cartão de crédito no Brasil, dona de frota de caminhões. E aí ela foi lá e falou, ó, meu marido está me traindo, eu não sei o que eu faço, meu marido está me traindo, eu sei que ele está me traindo, minha vida é um estrago, eu estou cansado de ver ele vendo pornografia, fazendo coisa errada, e eu sei que ele está me traindo. Eu falei, querida, para tudo. Para tudo, vem para dentro da nossa base, traz o fulano, porque por mais que você esteja falando que ele está te traído, eu conheço ele, ele já foi pastor, hoje ele está desviado, ele está caído. Para tudo, minha irmã, vem andar com a gente aqui, fica nem que seja apenas dois meses. Não, porque não dá, porque tem as escolas dos meninos, tem aquilo, aquilo, outro, eu teria que mudar a minha vida para fazer isso. Vou fazer uma pergunta para você, se essa mulher tivesse recebido ali de mim, eu fosse um médico, e eu desse, fosse um oncologista, e eu falasse para essa mulher que ela tinha um câncer do tamanho de uma laranja no pulmão. Ela ia argumentar? Ou tudo perde o sentido quando a gente descobre que alguma coisa está matando a gente vivo? Sim ou não? Você vai falar assim, não, vou falar uma coisa para você, você falou aí que eu tenho que começar uma quimioterapia semana que vem, eu não posso, eu estou no meio do meu curso de faculdade, eu vou me formar só daqui a quatro anos, depois eu me programei para fazer umas férias, olha, eu só posso tratar esse câncer daqui a cinco anos. A gente faz isso? Ou tudo perde o sentido quando a gente sabe que a gente está morrendo? Olha aqui para mim, as pessoas não têm noção do quanto elas estão doentes, e elas ficam inventando tudo para não tratar a sua doença da alma. Não é de férias que o seu casamento está precisando, é de cura. seu problema não é com essa pessoa, seu problema é com Deus. Você tem que enfrentar Deus. Vou fazer uma pergunta para você, por que o Caim matou o Abel? Quem poderia falar? Por que o Caim matou o Abel? Hã? Se eu falar para você que eu acho que não foi inveja? Eu acho que não foi inveja, não. Porque, sinceramente, amado, a Bíblia fala que foi o Caim que teve a iniciativa de ofertar para Deus. E Abel, vendo o irmão ofertar, fez o mesmo. Você acha que o problema, todo mundo fica pensando, mas por que Deus rejeitou a oferta daquele moço? Não foi a oferta que Deus rejeitou. A Bíblia fala rejeitou Deus a Caim e a sua. Primeiro, Deus rejeitou quem? O Caim, amado. Tinha alguma coisa errada no coração daquele moço. E por que o Caim matou o Abel? Sabe por que eu entendo, pastor Demir, que o Caim matou o Abel? Porque eu não podia matar Deus. Porque quem rejeitou a oferta do Caim não foi o Abel, foi Deus. Como ele não podia matar Deus, ele matou o irmão dele. Presta atenção, você fica atacando as pessoas, o seu problema não é com as pessoas, o seu problema é com Deus. Como você está magoado com Deus, você fica atacando as pessoas. Deus, o Caim tinha problema, era com Deus. Como ele não podia matar Deus, ele atacou o irmão dele. Por isso que eu falo, amado. A gente fica tentando resolver os problemas, sendo que a gente não se resolve com Deus na nossa vida. É o seu coração que está doente. Aí você fica achando que o problema são as pessoas. Ah, o problema é a minha mulher. Não é, meu irmão. Não é só a mulher. Ah, o problema é meus filhos. Não é, amado. Minha sogra, a igreja, não é o problema. É o seu coração. Eu nunca disse uma vez, quando eu estava num processo de restauração na minha vida, eu estava com os meus 33 anos, hoje eu estou com 46, e Deus começou os processos de restauração na minha vida. Eu era um cara extremamente doente, eu vou falar com você daqui a pouco. E eu na minha doença, eu lembro que tinha um pastor, você quer saber o tanto que eu era doente? Pergunta para mim, o tanto que você era doente? Pergunta assim, me explica como é que era a sua doença. Gostei da sua pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Querido, só para você ter uma noção da minha doença, eu tinha um pastor, eu tinha uma agência de publicidade, e eu atendi a maioria das igrejas evangélicas na publicidade, os meus clientes eram igrejas. E tinha um pastor que me chamava de gadareno. E aí, gadareno? Agora você vê o tanto que eu era doente. E eu lembro que esse pastor chegou uma vez lá no meu escritório e falou assim, nossa, rapaz, eu acabei de vir de uma... E eu estava já no processo de restauração da minha vida. Deus já estava começando falar comigo do que ele ia fazer. E minha doença, eu lembro que o pastor chegou lá e falou, pastor, eu tive uma... Eu acabei... Pastor, eu era gadareno, não era pastor ainda não. Eurípides, eu acabei de vir ali de uma situação complicada, eu fui acompanhar uma família ali numa trombose que deu na perna no filho dele e marcou a consulta e na hora que foi fazer o último exame para amputar o pé porque ia piorar e a família chorando e falou, não, meu amigo, o mais importante é a vida do seu filho. Nós temos que amputar esse pé aí porque se a gente não amputar esse pé, seu filho vai morrer. O mais importante é a vida dele. E na hora, na hora, Eurípides, quando a gente foi ali olhar, tinha que amputar a perna. Aí a família desesperou. Porque, meu Deus do céu, eu falei, querido, seu filho vai ficar vivo. O mais importante é a vida dele. Vamos arrancar essa perna dele aí. essa perna está podre. O mais importante, hoje tem próteses, ele consegue viver bem. Ele não vai ter dificuldade de viver porque o mais importante, ele está vivo. Quando passou, eu estava me contando, o Espírito de Deus estava começando a falar comigo. Eurípides, eu não tenho dó de você. O que eu tiver de arrancar da sua vida, eu vou arrancar porque eu quero que você viva. posso falar uma coisa para você, amado? As suas carências são uma doença. E você fica tentando encontrar nas coisas algo para suprir. Isso está alimentando a sua carência. E deixa eu te contar uma coisa, Deus não tem dó da gente. O que Deus tiver de arrancar da nossa vida, vai doer, mas ele vai arrancar. Porque ele mais importante, ele quer tratar a nossa vida. Ele quer curar nossas carências, curar as nossas doenças. Para você entender isso melhor, eu gostaria de falar a respeito de um problema hoje que é a maioria dos problemas dos crentes. Que é o problema da carência versus o dom. O que eu estou querendo dizer? Que a maioria dos crentes hoje nas igrejas, eles não têm consciência do dom que Deus colocou na vida deles. Eles têm consciência, eles vivem das suas carências. Aí eu estou falando de crente. Crente que veio para a igreja, crente que até nasceu de novo, crente que já foi visitado por Deus. Esse crente fica aí com a sua, achando que a vida dele orbita em volta do dom. E ele não vive de dom, ele vive de carência. Para você entender isso melhor, me responda uma coisa. Quando Deus criou o homem, Deus estava lá na eternidade? Deus estava lá na sua existência, como sempre existiu? Eu pergunto para você, Deus criou o homem porque ele estava assim, um tédio. Estava cansado, que os anjos só sabem cantar uma música com uma letra, santo, 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 santo. Tem criatividade, tudo branquinho, o céu é branquinho. Sabe? O escritório dele, desse tamanho aqui, no carpete branco, aquela mesona branca. Sabe? Lá, aquele ar-condicionado ligado 24 horas. Aí ele abria a janela do escritório dele, os anjos, santo, santo, meu Deus, canseira. Eu preciso dar uns trabalhos para mim, eu preciso inventar alguma coisa para ver se dá serviço para mim. Eu vou criar o homem para me azedar mais um pouco a minha vida. Para ver se me dá trabalho. Eu tenho carência e necessidade para ver se o homem me dá trabalho, me dá serviço. Ou, o segundo motivo que Deus criou o homem foi porque Deus, só Deus se percebe. E Deus queria pegar dele mesmo, do amor dele, da bondade dele, da vida dele, compartilhar com sua criatura. Amado, Deus estava vazio querendo alguma coisa que o preenchesse. Ou Deus, sabendo que ele é tudo, fez uma criatura para preencher essa criatura. Um ou dois? A palavra de Deus diz que assim como ele é, nós deveríamos ser nesse mundo. João fala isso. Primeiro João. Então, significa que nós cristãos que conhecemos o Espírito Santo, que somos morada de Deus, nós não deveríamos fazer nada pela necessidade de que alguma coisa nos preenchesse. Tudo o que nós faríamos deveria ser a convicção daquilo que temos e queremos viabilizar para o outro. Então, quando a gente conhecesse alguém no casamento, para casar, ele falava assim, meu Deus do céu, que pessoa feliz, gente. Que agora vai ver Deus na minha vida. e a outra está assim, não, mais feliz é ele, porque agora é que vai ver Deus na minha vida. Mas a maioria de nós, amado, casa com um buraco existencial dentro de si, achando que a pessoa vai preencher. E não tem outra expressão, amado, a gente se arrepenta. O carente, amado, é igual aquele barbudo do desenho antigo do Pernalonga. que ele pega um barril de pólvora, o Pernalonga coloca um barril de pólvora na calça dele e ele sai correndo para esconder da bomba que ele jogou lá. Aí ele esconde. Só que quando ele está escorrendo, está fazendo, quando ele está correndo, está acontecendo o quê? A pólvora está seguindo ele. Ele está seguindo, está seguindo, aí ele vai e esconde. Aí de repente ele vai olhando, o Pernalonga colocou a pólvora lá e de repente o negócio é... PUM! PUM! O carente, ele tem uma bomba pendurada nele. E quando ele encosta num aquilo explode, machuca todo mundo em volta dele. O carente é literalmente uma mina. Uma mina pronto para ser pisada e explodir no primeiro sem noção que pisa nele. Vou falar uma coisa para você que talvez você nunca ouviu na vida. Casamento. nunca foi a solução para a vida de ninguém. Nunca foi, nunca vai ser. Porque casamento é a experiência de duas pessoas, casamento saudável é a experiência de duas pessoas resolvidas primeiramente com Deus para depois casar. Bíblia fala com Adão ali no Éden ele teve ele teve três coisas na vida dele. Primeira coisa que Deus fez foi soprar nele fôlego de que? Depois Deus Deus deu para esse homem o que? Não. Um trabalho para depois dar para o homem o que? Depois é o que, mano? E aí depois que Deus deu vida, a primeira coisa que a gente precisa é vida de Deus em nós. Vida de Deus, sopro de Deus, a gente deixar de ser barro e virar gente. A gente deixar de ser pó e virar filho de Deus. Depois a gente ter propósito na vida, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que Deus quer da minha vida, eu sei o que Deus pensou a respeito de mim, quando Deus me fez eu sei onde Ele quer chegar comigo. E aí para depois você encontrar uma pessoa. Por isso que a Bíblia fala não é bom que o homem viva só. Que homem? Que homem? Hã? O homem que conhece Deus e que tem propósito. E quem não conhece Deus e não tem propósito é melhor ficar sozinho na vida. Se você não sabe, se você não teve uma experiência com Deus, faz um favor para a humanidade, não cave. Não estraga mais o mundo mais do que já é. Vai curar suas feridas, vai tratar suas doenças, vai se colocar na presença de Deus. Deus, eu não quero estragar a vida de ninguém, porque eu sei que isso aqui é tudo casca. Lá na hora que o pecado vem, eu vou trair. na hora que o filho rejeitar, eu vou me entupir de remédio e vou me matar. Amado, infelizmente, o que mais nós temos hoje na igreja é gente mal resolvida tentando resolver o problema dos outros. Gente doente nas suas carências, gente presa nas suas doenças. E eu sei que eu poderia aqui, amado, falar mais 40 minutos numa hora sobre gente carente, experiências de gente carente. Mas eu queria voltar lá no início de tudo, como tudo começou. E quando a gente olha para esse texto de Gênesis 1, 28, a gente sabe como tudo começou. Aqui começou a doença da humanidade. No Gênesis, o princípio de tudo. Alguém diz que se você sabe, se você compreende Gênesis 1, 2 e 3, você conhece toda a Bíblia. E Gênesis 1, 28 diz o seguinte, então Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. E o texto diz, então Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai e... Deixa eu fazer uma pergunta, qual foi a primeira coisa que Deus fez com o homem e a mulher ao criá-los? Ao criá-los. Hã? Diga comigo, Deus os abençoou. Então a primeira coisa que Deus fez foi abençoar o homem e a sua esposa. Para depois dar uma ordem para os dois. Qual foi a ordem? Multiplicar e frutificar e encher a terra. Isso significa que o homem não iria multiplicar, frutificar, encher a terra para ser abençoado. Por que eles não iam fazer isso para ser abençoado? Por quê? Porque eles já eram abençoados, amado. Então para a gente entender o que que é bênção. Bênção é dar à pessoa aquilo que eu tenho. Eu só posso dar para a pessoa aquilo que eu tenho, sim ou não? E isso é abençoar. Tem como eu te abençoar com aquilo que eu não tenho? Eu só te abençoo com aquilo que eu tenho. Se a Bíblia fala que Deus abençoou o homem, isso significa que Deus deu ao homem aquilo que ele... Então eu pergunto para você, quando a Bíblia fala que Deus abençoou o homem, Deus é amor? Deus é paz? Deus é bondade? Deus é felicidade? E Deus é vida? Deus é tudo isso e mais outras coisas. Então Deus, quando a Bíblia fala que Deus o abençoou, Deus colocou do amor, Deus colocou da paz, Deus colocou da bondade, Deus colocou da felicidade na vida do homem e da vida dele no homem. Isso significa, amado, que o homem ele não precisava se ocupar com a bênção. Por que ele não estava atrás da bênção? Porque ele já era. Ele já era abençoado. O que ele ia fazer? Multiplicar, frutificar, encher a terra com aquilo que Deus havia feito o quê? Colocado nele. Amado, em outras palavras, a mulher ao encontrar o homem, o que ela ia viabilizar para o homem? O que o homem ia viabilizar para a mulher? O que a mulher ia viabilizar para o homem? O homem ia viabilizar para a mulher? A mulher ia viabilizar para o homem? Amor, paz, bondade, felicidade de vida e outras coisas. A mulher não estava aqui, por favor, me ama. Eu fui muito rejeitada na vida. O homem não estava ali, pelo amor de Deus, me dá paz. Deus me livre, você não me dá paz. Você me faz feliz. Amado, nem o homem, nem a mulher estavam ali para cobrar um do outro aquilo que a vida os devia. Eles estavam ali para viabilizar para a vida um do outro aquilo que Deus havia colocado neles. Isso significa, amado, que o homem volta para mim não está voltando aqui com isso significa, amado, que tudo aquilo que o homem estava fazendo e a mulher fazendo um para o outro, eles estavam ali para abençoar. Para você entender isso melhor, nós missionários da Jocum, por mais que eu seja pastor de uma igreja, eu sou pastor, eu esqueci de falar para vocês, eu sou pastor de uma igreja, eu faço parte de um presbitério, faço parte de uma igreja chamada Sal da Terra, do pastor Paulo Borges Júnior. E por mais que eu seja pastor, eu não tenho salário, eu vivo dos meus materiais, eu vivo dos meus livros, eu vivo dos meus seminários, é isso que sustenta a minha casa. Depois lembra lá de ir lá comprar um livro, tem muita promissória para me pagar na segunda-feira, entendeu? E quando a gente tem um projeto missionário, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente levanta os nossos mantenedores, o nosso sustento. E eu lembro que uma vez eu fui ministrar numa igreja, um seminário, e tinha um homem lá que ele estava incomodado desde o início do seminário, ele falou, olha, desde quando você começou a ministrar e Deus falou para me dar uma oferta para você, mas eu fiquei resistindo. Mas está aqui, pegou, eu estava com paletó, assim, ele pegou e jogou o envelope no meu bolso, eu falei, obrigado, Deus abençoa, e fui ali no banheiro. Sabe por que a gente vai no banheiro, né? Já foi no banheiro, já. todo bom pregador, um dia foi depois de uma oferta, meu irmão, muito obrigado, só vou aqui no banheiro um pouquinho aqui. Aí quando eu abri o cheque, quando eu abri, era um cheque abençoado. Fui lá descontar o cheque, com certeza tinha fundo, agora deixa eu te fazer uma pergunta, por que eu descontei aquele cheque? porque havia um depósito naquela conta que me permitia sacar aquilo que a pessoa havia me dado. Era isso que aconteceu, havia um depósito na vida do homem, havia um depósito na vida da mulher, Deus abençoou, Deus encheu, Deus colocou a vida dele nos dois, isso significa que eles tinham dentro dele créditos. nós vamos chamar isso aqui de créditos. Deus colocou um crédito na vida destes dois e eles não estavam ali para cobrar, ó, você me dá amor, eles estavam ali para dar para a vida um do outro aquilo que eles já tinham recebido de Deus. De modo amado, que o desafio de cada um era como manifestar as bênçãos através do seu modelo de vida, mas algo aconteceu, o que que aconteceu? O pecado entrou na humanidade. Escute, o que que é carência? Tudo aquilo que era crédito, amor, bondade, no exato momento em que o homem e a mulher ficam, tudo aquilo que eles iriam viabilizar, acreditar um para a vida do outro virou débito. eu não tenho amor e você tem a obrigação de me dar amor. Eu não tenho paz e você me dá a obrigação. Em outras palavras, era como eles olhassem para a vida um do outro e falassem, a vida me deve algo e você tem que pagar isso, olha aqui para mim. Isto é a carência que eu falo. Quando a gente fala de carência, carência é uma doença que está na nossa alma e a gente quer cobrar das pessoas aquilo que a vida ficou nos devendo. Então, quando a gente se aproxima das pessoas, a gente não se aproxima pela convicção daquilo que Deus me deu, a gente sempre se aproxima das pessoas acreditando que as pessoas vão ter que pagar para mim aquilo que a vida ficou me devendo. E sabe qual é o problema? ninguém dá conta de pagar essa conta. Ninguém consegue, amado. Ninguém vai conseguir pagar o seu atraso. Por isso que eu falo o tempo todo para de tentar compensar o atraso de vida, comece a vida do zero. Por isso que Jesus é chamado de rio. Quando você está diante de um rio, amado, se você ficar um minuto diante de um rio, aquela água que está diante de você é a água que estava um minuto atrás? Por isso que ele é um rio. Esqueça seu passado. Você tem um renovo de Deus na sua vida. O que nos salva é o renovo. O que nos salva é o rio que Deus tem para nós. Te decepcionaram. Entra no novo de Deus. Entra naquilo que Deus tem para você. para você entender isso melhor que eu sei que a gente ainda não cai a ficha do que significa isso. Ao pecar o homem perdeu a consciência da bênção pela expectativa. Então a gente vive uma vida de expectativa. Amado, eu vou falar uma coisa para você. De tudo que você vai me ouvir aqui, eu quero que você grave uma frase na sua mente. se você tem dúvida que Deus vai frustrar suas expectativas, não tenha mais dúvida, ele vai. Deus quer frustrar suas expectativas, porque crente não vive de expectativa, crente vive de convicção e fé. Eu não vivo pela expectativa que alguma coisa vai acontecer na minha vida, eu tenho expectativa que Deus vai fazer alguma coisa, nem Deus a gente tem que ter expectativa, Emaús era isso, pensávamos que ele ia fazer isso, expectativa. E aqueles dois estavam o que ali no caminho de Emaús? Frustrados. Ah, a gente pensou que ele ia fazer isso, Deus não faz, amado, Deus não é guiado pelas suas carências, Deus não é guiado pelas suas expectativas, porque presta atenção, a expectativa nasce daquilo que eu ouvi de Deus ou aquilo que eu ouvi em mim mesmo. Então eu tenho uma expectativa que Deus que alguém vai fazer alguma coisa e é uma coisa de mim. Agora a fé nasce de ouvir a mim, a fé nasce de ouvir o que, amado? Palavra de Deus. Então crente não vive de expectativa, crente vive de fé, o meu justo viverá pela expectativa? Então posso falar uma coisa para você, você sabe porque tem muito crente frustrado na igreja? Que aquilo que ele acha que tem por Deus é fé e não é expectativa, por isso você vive frustrado. Ah, eu achava que Deus ia fazer isso, Deus não tem compromisso com aquilo que você acha. Deus tem compromisso com a sua fé e a fé nasce através do que? De ouvir a mim mesmo? De ouvir o que? Então diga comigo, a expectativa é a véspera da frustração. Amado, a expectativa é a véspera da frustração. toda expectativa já colocou você no campo da frustração. Mas a fé não é, amado. A fé é aquilo que você tem contato, contato, contato diário, não é contato com culto, amado. Escute, quem quer conhecer a Deus tem que entender que não é culto que faz você descobrir quem Deus é. Se você baseia o seu relacionamento com Deus só das sete às nove e meia e esquece. Você vai ser a pessoa mais frustrada na vida. Deus se descobre no quarto. Deus se descobre na família. É no dia a dia. Eu descubro Deus na maneira como eu vivo com os meus filhos. Eu conheço Deus na maneira como eu cuido da minha esposa. Eu conheço Deus na maneira como eu pago os meus compromissos. Eu conheço Deus na maneira como eu vivo a vida. Vida cristã tem muito mais a ver com aquilo que eu faço lá fora do que aquilo que eu faço em quatro paredes. A verdadeira obra de Deus não é bateria. A verdadeira obra de Deus não é púbito. A verdadeira obra de Deus não é pregação. A verdadeira obra de Deus sou eu. Deus trabalhando na minha vida, mudando o meu mas sabe qual é o problema? A gente resumiu a nossa vida cristã das sete às nove e meia. Pelo amor de Deus, que tristeza. Acho que Jesus estava lá morrendo na cruz. Jesus lá na cruz morrendo e falaram aquelas cadeiras de plástico. Ainda bem que estou morrendo por aquele púlpito de acrílico. Aquela bateria cercada de vidro. Glória a Deus. já 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 Jesus morreu pela vida que você tem na sociedade pelo marido que você é pelo patrão que você é pelo funcionário que você é é isso que é vida cristã meu desafio não é pregar meu desafio meu desafio é ser marido eu estou a cada dia mais convicto que é um homem que Deus é muito mais fácil ser um pregador do que ser um marido seu maior desafio é cuidar dos seus filhos ensinar o amor de Deus a gente tem uma não está errado né que a gente pega uma criança e no dia depois de sete dias três dias não sei quantos dias a gente faz o que com essa criança apresenta para Deus né não está errado fazer isso mas às vezes eu fico pensando se eu fosse Deus aí alguém um filho dele chegasse lá Deus está aqui meu filho para me apresentar Deus ia fazer eu não tinha visto ele não é meu menino bonita vem cá Jesus vem cá vem cá Espírito Santo aí eu não tinha onde estar me apresentando ele mas Deus conhece os nossos filhos ainda quando as substâncias deles eram ainda informe nosso maior desafio não é apresentar nosso maior desafio não é apresentar os nossos filhos para Deus nosso maior desafio é apresentar a Deus para os nossos filhos porque as vezes a gente quer apresentar os nossos filhos para Deus mas esquece o que como é que a gente apresenta a Deus para os nossos filhos na nossa vida só que sabe o que a gente apresenta para nossos filhos o tempo todo carência as doenças os abandonos as rejeições o que os nossos pais eu falo para mim os meus traumas vão morrer em mim eu não passo para os meus filhos isso meus filhos não tem que ser na minha vida aquilo que meu pai não foi minhas filhas não tem que ser na minha vida aquilo que minha mãe não foi e nem a minha vida nem a minha esposa tem que ser na minha vida aquilo que eu não eu fico imaginando Deus ouvindo uma música dessa como é que ele fica meu Deus eu já mandei meu filho o povo está esperando o melhor meu ainda o que que eu posso dar de melhor para esse povo gente o povo carente amado o Espírito Santo foi derramado por você o sangue de Jesus foi derramado por você pela sua vida você é o bom tesouro você é o bom tesouro a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como o homem que deixou tudo que ele tinha vendeu tudo abriu mão de tudo para comprar um terreno para desenterrar um quem foi que largou tudo que ele tinha Jesus e quem que é o tesouro você você é o tesouro escondido você é a pérola de grande valor só que a gente fica nessa expectativa nessa doença nessa carência eu queria agora apresentar um Deus que tem poucas pessoas que conhecem eu sinceramente se você ouviu lidando com as carências talvez você saiba que Deus seja esse mas a maioria dos crentes não sabem da existência desse Deus eu queria te apresentar um Deus que poucas pessoas conhecem a palavra Deus diz em Filipenses 3 18 o seguinte como já lhes disse repetidas vezes Paulo disse isso várias vezes e ele diz agora eu repito é com lágrimas que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo quanto a este o destino é a perdição e o Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre olha aqui para mim se eu olhar para alguém e falar assim rapaz mas fulano vive como solteiro o que que ele é se eu digo que uma pessoa está vivendo como solteiro o que que ele é casado ele é casado se ele está vivendo como solteiro é porque ele é o que o texto está dizendo que há muitas pessoas que vivem como inimigo se essa pessoa está vivendo como inimigo o que que ela não é inimiga de deus logo esse texto aí eu acredito que está falando para a crente e se esse texto está falando para a crente olha só o que o texto diz que essas pessoas que são inimigas da cruz de cristo o deus dessa pessoa é o seu próprio ventre escute o que eu tenho para dizer para você meu irmão tem pessoas que acham que elas estão servindo o pai do nosso senhor jesus cristo e não estão tem pessoas que elas acham que estão servindo a deus elas não estão aqui porque elas estão em crise consigo mesma elas estão em crise com o tipo de mulher que elas são com o tipo de marido que elas são com tipo de filho com tipo de patrão com tipo de cidadão na sociedade elas não estão em crise consigo mesma elas estão achando que estão buscando deus para melhorar de vida meu irmão tem gente que não quer conhecer a deus tem gente que quer melhorar de vida meu irmão e ela pega lá seu projeto de vida chega para deus vai aqui ó deus ó tá aqui meu projeto de vida eu descobri que o senhor é o cara melhor coisa do mundo é ser parceiro de deus melhor coisa do mundo é ter deus como financiador do meu projeto de vida então da minha parte eu dou dízimos da minha parte eu dou oferta e agora deus senhor cumpre do seu lado tá aqui meu projeto de vida vou falar uma coisa pra você não é oferta isso é despacho você quer ver uma coisa você acha que alguém chega ali imagina ali alguém na praia final de ano sete pulinhos na onda dá um pulinho dá mais outro pulinho aí ele pega um barquinho azul cheio de flor perfum da rinodê os batom coloca naquele barquinho e fala assim tá aqui manjá tá aqui manjá eu quero te oferecer que meu ano fica bom eu tenho um ano maravilhoso eu tô aqui te oferecendo e manjá esse barquinho pra minha vida me sabe de uma coisa manjá eu tava pensando aqui manjá eu não vou dar oferta não eu vou dar meu coração pra senhora porque eu acho que a senhora não quer saber do que ofereço isso aqui não é nada pra senhora sabe manjá eu quero é conhecer o teu coração eu quero saber o que senhora pensa a respeito de mim eu quero saber o que senhora pensa a respeito da minha vida da minha família amada é isso que uma pessoa faz com orixá então quando você oferece alguma coisa pra Deus sem desejar o seu coração sem desejar conhecer o coração de Deus fede igual uma cumba você está querendo comprar Deus Deus não é prostituta Deus quer que você conheça o coração dele ele fala meu povo está perecendo porque não me conhece você quer melhorar de vida mas não quer conhecer o caráter de Deus não quer conhecer o amor dele Deus eu estou aqui diante do Senhor Deus o cara chegou pra mim falando assim pastor depois que eu me converti minha família virou inferno minha mãe virou minha mãe desviou minha mãe está no mundo meu pai fugiu de casa com amante meu irmão assumiu que é gay minha irmã fugiu de casa com namorado depois que eu me converti minha vida virou um inferno você não está entendendo nada Deus sabia que a sua vida ia virar um inferno por isso que ele te converteu você é a luz nessa casa alguém conhece Deus nessa família para de ser escravo da circunstância você tem a vida de Deus dentro de você você tem o amor de Deus dentro de você para de viver refém para de ficar achando que todo mundo tem que te alimentar lembra lá do Isaú o Isaú já era abençoado o que que ele fez ele vendeu a bênção dele por conta do que fome estômago o que que Deus falou para o Adão quando criou ele Adão dê fruto o que que o diabo falou para o Adão coma fruto tudo que o diabo quer que você coma fruto consuma 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 sua família todo mundo tem que te dar te dar eu queria que você prestasse atenção nesse versículo de 1 Coríntios 5 19 que diz o seguinte se a nossa esperança no orixá se é no orixá nossa esperança em quem amado quem que essa pessoa tem esperança então o texto está falando se alguém tem esperança em Cristo amado se a minha esperança em Cristo se resume apenas as coisas dessa vida eu sou o que meu irmão amado se toda vez que você chega na presença de Deus é só para falar dos seus caprichos se é pior do que qualquer pessoa do mundo tem gente amado amado eu tenho impressão em algumas igrejas que a única pessoa não convertida no culto é Deus que o povo chega na igreja assim agora a gente vai cantar a música que Deus gosta e é bom a gente chegar com fome e chega com fome sem comer fica semana toda sem comer e chega lá e canta para Deus fala 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 para Deus aí eu chego para irmão vamos pegar junto aqui eu tenho um negócio também tenho pedido tem vamos pegar fome e vamos falar com Deus falar com Deus cantar as músicas dele gritar 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 e no final ele levanta a mão e aceita a gente amado culto é conhecer a Deus não é ficar falando na cabeça dele para que a gente ora para conhecer Deus para conhecer a vontade dele pela nossa vida um tempo atrás alguém lançou ah não desculpa porque essa mensagem é reduzida eu queria falar a respeito de uma mulher se você perguntar para mim então me mostra na bíblia uma mulher alguém na bíblia que realmente é carente mas não tem uma pessoa mais carente do que a mulher do poço a mulher do poço é o retrato de um ser humano carente então eu queria que você acompanhasse comigo a história dessa mulher essa mulher vamos dar uma antecipada aqui essa mulher sabia onde ela tinha que adorar a Deus é a primeira desigrejada da bíblia ela não sabia se ela adorava em Jerusalém ou Samaria quantos homens ela teve na vida cinco e o sexto você imagina o tanto de carência que essa mulher tinha tinha seis homens na vida dela ela tinha um buraco existencial porque ela tinha um conflito relacional entre os judeus que ela era a mulher samaritana então vamos ler a história dessa mulher o texto sagrado diz lá em João 4 de 5 a 30 nós vamos resumir o texto e o texto sagrado diz o seguinte Jesus chegou a uma cidade de Samaria foi uma cidade que que uma cidade chamada Sicar perto que Jacó dera ao seu filho José e havia ali um poço o poço era chamado poço de Jacó do lado desse poço Jesus sentou cansado à beira do poço por conta da sua viagem e se deu por volta do meio dia então veio uma mulher samaritana tirar água porque os discípulos dele tinham ido à cidade comprar comida agora presta atenção eu quero fazer uma alegoria com você eu quero que você olhe para aquele balde que a mulher estava com balde ali pegando água assim ou não eu quero que você olhe para aquele balde como sendo o simbolismo das carências dela eu quero que você olhe para o poço como sendo o lugar onde ela ia suprir as suas carências o balde é a carência o poço é o lugar onde ela ia suprir vamos continuar com a história a mulher samaritana lhe perguntou porque ela encontrou com Jesus como o senhor sendo judeu pede a mim uma mulher samaritana para beber água pois judeus não se dão com bem com os samaritanos Jesus respondeu se você conhecesse o se você soubesse o que eu coloquei na sua vida você vive pelas suas carências mas se você soubesse o que eu te dei você me perderia da água da vida eu teria te dado se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água você lhe teria pedido eu teria te dado água da vida disse a mulher se eu não tenho como tirar a carência não tem como tirar a água porque o poço é eu sei os lugares que eu vou para suprir as minhas carências olha só o que Jesus disse senhor não tem como tirar essa água mulher disse pois o poço é fundo onde eu posso tirar água da vida agora olha só o que o texto continua dizendo Jesus respondeu quem beber dessa água terá esse poço porque é o poço da imoralidade é o poço da prostituição é o poço do adultério é o poço da pornografia é o poço do consumismo é o poço do culto ao corpo é o poço da mentira você tem os seus poços que você acha que todas as vezes quando você vai lá você tenta beber só que isso não acaba meu irmão querido nós estamos aqui num culto as frases não nos permitem ser ditas mas sabe irmão você pode ter a mulher mais maravilhosa do mundo mais escultural do mundo na sua vida para fazer tudo que você mais deseja um buraco continua porque nada supra sua carência nesse mundo nada consegue preencher esse vazio de carência que tem dentro de você Jesus disse você pode beber disso aí a sede o vazio continua vamos continuar mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede então eu queria fazer uma pergunta para você por que você tem essa sede pelo mundo você vive na igreja frequentando culto e a sede continua então eu queria falar algo para você refletir será que você bebeu de Cristo ou será que você bebe do copinho da pregação do pastor Ademir você vem cá na igreja e bebe do copinho de água você vem aqui bebe do copinho de água do louvor e você bebe um pouquinho mata a tua sede vai para o mundo sente sede de novo peca volta para a igreja bebe um copinho e a água é aquilo que Deus está liberando mas posso falar uma coisa para você o dia que você bebe de Cristo você vira fonte talvez essa sede pelo mundo continua dentro de você porque até hoje você não bebeu de Cristo você trocou de poço você ia no poço da prostituição agora você vai no poço da igreja no poço da igreja da religião daquilo que você acredita que vai resolver sua vida você trocou de poço a religiosidade ainda é um poço na sua vida pelo contrário a água que ele der se tornará nele o que? uma fonte amado eu tive esse tempo atrás pregando numa cidade que ela passa dentro dela no meio da cidade o Chico o São Francisco e amado se eu começar a seguir o Chico ir lá no Chico e perseguindo o Chico ir lá no Rio São Francisco amado vai chegar um momento que o Rio vai fazer o que? ele vai afunilando ele vai afunilando não sei onde acontece isso alguém sabe onde o Rio São Francisco nasce? aí vai afunilando e aí de repente eu vou chegar lá na fonte do Rio São Francisco lá na fonte do Rio São Francisco amado é uma torrente do lugar da altura desse paredão aqui e da largura desse paredão jorrando lá é? não é uma gotinha talvez da finura desse passador aqui que jorra e vira um grande rio que encontra com outra fonte com outra fonte com outra fonte e vira presta atenção todos nós deveríamos ser fonte jorrando um rio de água viva na nossa cidade o problema é que a maioria das pessoas que entram pela porta das nossas igrejas mesmo conhecendo Jesus ainda é um poço seco de águas de águas carentes será que você bebeu de Cristo? você está seco Jesus prometeu que essa água nunca ia cessar deixa eu fazer uma pergunta se você pegar um balde e ir numa caixa d'água e tirar a água de lá o que vai acontecer com a caixa d'água? se eu tirar mais água o que vai acontecer com a caixa d'água? agora se eu pegar um balde d'água e ir numa fonte encher um balde d'água o que vai acontecer com aquela fonte? se eu pegar aquela fonte e encher um caminhão pipa vai ficar faltando água naquela fonte? se eu represar aquela fonte vai ficar faltando água naquela fonte? então por que você vive com a sensação que as pessoas estão arrancando as coisas de você? você tem mais querido você é fonte tudo que as pessoas tiram de você você tem? talvez porque você até hoje não bebeu de Cristo você bebe da fé evangélica você bebe das igrejas evangélicas você bebe das músicas evangélicas você tem que beber de Cristo amado eu nesses dias aqui estive liberando uma água viva para vocês eu estou liberando uma água viva mas se você não beber de Cristo essa água acaba e você vai ter mais sede e mais sede será que você bebeu de Cristo? então amado eu queria olha só como essa história termina a mulher disse senhor dai-me dessa água ela pediu de Cristo para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui agora olha só então a mulher deixando o que? deixando o que amado o que que é o cântaro? o que que é o cântaro? o balde o que que simboliza o balde? o que que ela fez com as carências dela? então deixando o seu cântaro a mulher voltou aonde? a cidade dela e falou para o povo verso 29 venham ver o amado essa é a missionária que é a pregação mais difícil da história da igreja porque essa mulher passou a vida toda chegando daquele povo falando assim gente achei um homem gente achei outro homem aí de repente ela chegou para a cidade dela e falou gente vocês não vão acreditar o que que eu achei eu achei um homem meu Deus do céu sétimo homem meu Deus essa mulher não cansa de achar homem não venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho tudo que eu tenho feito será que ele não é o Cristo? então todos saíram da cidade e foram de encontro a Jesus aquela mulher levou uma cidade inteira sabe por que? pela primeira vez não era a carência que estava saindo da boca dela era rios de água da vida eu te pergunto será que as pessoas não creem naquilo que você fala? porque é a carência que está saindo da sua boca será que as pessoas têm dificuldade de crer em você? porque não é mais um homem que ela arrumou na vida é mais uma mentira na vida dela é mais um engano na vida dele ele falou que rios de água vive então eu queria fazer uma pergunta para você responda você vive pela consciência do dom que Deus derramou em você ou pela escravidão das suas carências? escute fome carências e necessidades o quanto isso domina a sua vida? o quanto você é escravo das suas doenças? mas Eurípides como é que eu vivo livre das minhas carências? preste atenção primeira vez que eu abracei minha mãe foi entrar grade de um presídio foi primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio meu pai matou meu irmão a 32 facadas e a primeira vez que eu abracei minha mãe eu tinha 21 anos de idade eu sei do que é carência eu sei do que é uma pessoa doente eu quando eu tinha um ano e três meses minha mãe não aguentando a violência do meu pai meu pai era um homem muito bruto muito violento ela juntou os três filhos eu meu irmão Adilson meu irmão André levou na porta da casa da minha avó e sumiu eu fui reencontrá-la com 21 anos de idade porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la eu fui atrás eu sei do que é doença quando eu tinha um ano e três meses minha mãe foi embora fui morar com a minha avó e hoje eu tenho minha filha lá minha filhinha Sara de um ano e não sei cinco, seis, sete não sei e ela eu fico imaginando gente como é que eu tinha eu lembro que na sala quando eu olho para a Júlia eu falo Deus a Júlia sabe que tem um pai eu estava pensando gente alguém disse eu escutei essa frase várias vezes na minha vida eu não vi meus filhos crescerem amado eu falo Deus que privilégio que eu tenho eu vivo eu vejo meus filhos eu vejo meus filhos crescerem e olha que eu viajo no final de semana eu já fico aquela sensação que eu perco algumas coisas e eu olhei para a Julinha eu falei gente eu tinha idade da Júlia quando eu fui embora quando minha mãe foi embora a Júlia me chama papai o tempo todo mamãe o tempo todo e eu com um ano e três meses eu perdi minha mãe e eu lembro que eu fui morar com a minha avó e eu morei com a minha avó até a idade de seis anos de idade e teve um problema de família lá minha avó infartou e quando eu tinha seis anos de idade eu perdi a segunda mulher na minha vida minha avó amado com certeza ali começava a se alojar dentro do meu coraçãozinho uma carência uma carência por mulher uma carência pela figura feminina meu pai conheceu uma jovem muito jovem uma moça muito jovem essa moça estava grávida essa mulher estava grávida do meu pai ela era bem jovem e meu pai pegou essa moça lá no interior da Bahia trouxe para Goiânia a cidade onde eu moro hoje alugou uma casa do lado uma linha de trem de ferro perto do moinho Goiás moinho de trigo e a gente foi morar naquela casinha meu pai viajando de caminhão pelo Brasil e quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade a mãe das minhas irmãs não aguentou o meu pai ficar fora de casa e a gente tendo que morar com ela com os três filhos desse primeiro relacionamento do meu pai e ela com duas crianças duas meninas do meu pai e mais os três filhos do meu pai ela andando na cidade lá achou um caminhão com a placa da cidade dela parou aquele caminhão colocou toda a mobília em cima daquele caminhão foi embora e deixou nós três trancados naquela casa eu lembro que eu estava assim meu irmão chegou para mim e falou assim Euripim a gente vai ali atrás da titia e a gente vai falar com a titia eu lembro que eu entrei assim naquele quarto tinha três pneus de caminhão grandão do meu pai eu encostei naquele três pneus de caminhão tinha acredito que oito para nove anos e eu falei eu não vou mais dar valor em mulher a terceira mulher que me abandona sabe irmãozinho eu iria me tornar um adolescente pornográfico imoral numa carência eu chegava em qualquer lugar assim eu elegi umas três mães na minha vida eu era igual eu era igual polvo com as ventosas da carência onde eu chegava eu grudava o carente até a voz dele é carente e eu lembro que ali amado aquilo já começou a brotar dentro de mim uma carência e o primeiro fruto da carência é a pornografia o primeiro fruto da carência é a imoralidade carente não vive pureza carente vive pornografia carente sufoca e eu lembro que na minha carência sim eu muito carente muito carente entrei na minha adolescência eu era desenhista na época não era nem designer gráfico era desenhista e porque eu era desenhista eu conheci computador muito cedo e porque eu conheci computador muito cedo você tem uma noção eu trabalhei no coreo 2 eu trabalhei em coreo 2 o coreo quando ele saiu eu já peguei o primeiro praticamente o segundo pacote da coreodral e como eu conheci computador muito cedo eu conheci eu conheci internet e pornografia eu vou tentar usar uns termos mais técnicos por conta das crianças mas eu fiquei literalmente viciado em pornografia eu entrei num mundo de pornografia amado que eu não tenho nem coragem de falar para não sujar os seus ouvidos e por conta dessa pornografia eu me tornei um adolescente extremamente pornográfico viciado em pornografia entrei na minha na minha juventude viciado em pornografia dentro de igreja viciado em pornografia aí um dia sabe o que eu falei eu estava eu estava com meus 28 anos de idade extremamente pornográfico me envolvendo com situações de pornografia que com certeza amado era crime e eu vivi situações aberrativas ligadas a pornografia e eu olhei para mim e falei você sabe de uma coisa eu preciso é casar lembra da faixa eu preciso achar alguém porque eu fico nessas negócios de pornografia eu preciso de uma pessoa amado encontrei uma moça 17 anos de idade eu estava com 28 anos impressionei ela com a minha agência de publicidade impressionei ela com a minha carreira como designer ela querendo viver a vida porque ela já viviu com a crise na casa dela com o pai com a mãe olhou para mim e encantei e encantei ela com aquilo que eu tinha que o bicho é feio mesmo entendeu encantei ela com aquilo que eu tinha ela começou a namorar comigo a mãe dela contra porque ela tinha 17 ou 28 falo com a autoridade de alguém que já errou na vida e mudou e buscou transformação e eu nas minhas carências nas minhas doenças eu com medo de perder essa menina desesperado doente eu falei já sei o que eu vou fazer eu vou tirar a virgindade dela tirei a virgindade dessa menina ela se apegou mais a mim mais a mim mais a mim mais a mim e eu e a mãe dela proibindo e eu furava o preservativo com a unha para engravidá-la ela engravidou fomos ter uma vida a dois em um ano ela não suportou as minhas doenças conheceu um cara na internet e fugiu com ele ela foi a encarnação das minhas carências e eu para esquecê-la viciei em prostitutas garotas de programa aluguei um apartamento uma casa num bairro de motéis em Goiânia para ter garotas de programa o tempo todo comigo porque eu queria sua carência eu queria mulher eu queria na verdade eu estava buscando quem a minha mãe e eu aquela carência mulher e pornografia e prostituição prostituição perversão sexual imoralidade pratiquei coisas que com certeza não é jamais sujaria seus ouvidos que eram até crime e pornografia muita perversão sexual muita imoralidade muita perversão sexual e aí um dia tinha uma igrejinha que eu ia lá eu lembro que um pastor chegou para mim e falou senhor Ipides você não quer hospedar um missionário da Jocum no seu apartamento ter sinal de semana e eu falei olha pelo menos é um final de semana sem pecar aí eu fui para lá e esse irmão Vitor Vitor começou a ver minha vida e falar assim deixa eu te dar um livro e ele me deu um livro a face oculta do amor do pastor Marco de Sousa Borges ele me deu aquele livro eu lembro que eu peguei aquele livro coloquei na minha estanda da minha casa no meu apartamento fiquei com aquele livro ali um bom tempo um dia era dia dos pais meu filho veio eu consegui pegar meu filho ele veio ficar comigo lá em Goiânia ele estava já com seus três aninhos de idade uma carência eu já estava dois anos quase dois anos em depressão escravo de prostituição escravo de pornografia escravo de perversões sexuais e eu lembro que o João Pedro vai ficar um final de semana comigo eu lembro que ele dormiu e quando ele ia ficar comigo eu lembrava da vida que eu tinha com a mãe dele e aquilo me deixava mais carente ainda mais carente eu lembro que eu tranquei dentro do quarto peguei meu carro fui atrás de uma garota de programa levei para dentro daquele apartamento o João Pedro lá trancado no quarto fiz aquela porcariada ali mesmo sem ser no quarto chamei um táxi aquela mulher foi embora e parece que naquele dia Deus colocou um espelho na minha frente e eu vi o tanto que eu era doente eu falei Deus me muda Deus transforma minha vida eu peguei aquele livro do Cote e comecei a ler e à medida que eu fui lendo eu fui vendo a minha doença eu fui vendo a minha doença eu fui me enxergando eu fui me enxergando eu fui me enxergando eu fui me enxergando eu fui vendo a minha doença e eu lembro amado que era numa manhã de segunda-feira eu estava sem carro meu carro havia estragado e eu estava num ponto de ônibus quando eu estava sentado eu terminei de ler o livro A face oculta do amor do Cote eu fechei o livro e eu chorando eu falei Deus o que você quer da minha vida isso há quase treze anos atrás o que você quer da minha vida Deus falou assim o reino de Deus o meu reino é como um homem que vendeu tudo o que ele tinha para comprar um terreno e desenterrar um tesouro amado como se fosse cordas humanas de um marionete eu levantei fui na direção de um pregão e falei assim você não quer comprar uns móveis ali de um apartamento ali e tem também uns móveis de uma agência de publicidade você quer ir lá porque eu já estava dois anos não conseguia nem trabalhar mais amado e ele foi lá e comprou aquilo tudo comprou os móveis comprou o lote comprou os móveis comprou os móveis da agência de publicidade e eu lembro que naquela noite quando ele levou tudo eu só estava com uma mala e como na capa do livro eu sentei no chão e eu comecei a chorar eu falei Deus cura a minha vida Deus o que o Senhor quer de mim o que o Senhor quer da minha vida Deus e Deus começou a ministrar no meu coração Eurípides na nossa vida ou a gente é Pedro ou a gente é Judas querido quando a gente mete os pés pela cabeça e faz tudo errado quando a gente trai quando a gente toma decisões erradas decepciona quem amamos fazemos tudo errado perdemos o casamento perdemos os nossos relacionamentos escandalizamos a gente toma dois caminhos na vida ou a gente pega o caminho do Judas ou a gente pega o caminho do Pedro sabe qual foi o caminho do Pedro do Judas buscar culpado porque o Judas quando viu Jesus Cristo sendo morto ele pegou o preço da traição foi lá nos escribas e nos fariseus foi lá no sinedro pegou aquela moeda e falou assim olha vocês são culpados comigo o que aquele povo falou pra Judas rapaz não temos nada a ver com isso não deixa eu te falar uma coisa pra você quando você faz tudo errado na sua vida o pior caminho que você toma é ir pelo caminho de achar culpados ou então você pega o caminho do Pedro o que o Pedro foi fazer chorar o Pedro foi chorar e Pedro foi fazer uma única coisa que acreditou eu lembro que Deus falou assim Euripe por que você acredita na vida eu falei Deus esse livro aqui eu pegava o livro do corte eu falei eu creio nesse livro aqui o que sobrou pra Pedro fazer pescar Pedro foi pescar Deus falou Euripe por que você eu creio nesse livro nesse cara aqui então larga tudo querido eu comprei uma passagem saí de Goiânia e fui pra Curitiba há quase 13 anos atrás sentei numa cadeira como você e fui chorar os meus pecados fui chorar minha raiva fui chorar minha dor fui chorar as minhas carências eu nem tinha esse nome ainda eu nem entendia isso eu fui chorar e como Pedro o Pedro tava lá chorando de repente ele ouviu uma voz lá na praia joga a rede do outro lado Pedro deve ter pensado eu sei quem ele é eu conheço essa voz ele veio até mim a palavra de Deus diz que Pedro se jogou no mar e foi nadando nadando até chegar na praia quando ele chegou lá na praia nós já estamos finalizando quando ele chegou lá na praia Jesus tava sentado assando um peixinho olhou pra Pedro e falou Pedro você me ama foi assim que Deus fez comigo num dia de manhã nós meditamos por volta das 6 7 horas da manhã se você for lá na nossa base tem um laguinho lá do fundo numa manhã de frio curitibano eu dobrei os meus pés e eu chorava Deus tem misericórdia minha vida e como Pedro ouviu a voz de Deus naquele dia como Pedro teve um encontro com Jesus Jesus olhou pra Pedro e falou Pedro Pedro você me ama naquele dia eu achei esse versículo Cristo rasgou toda a cédula de dívida que era contra nós ele removeu tudo tudo aquilo que era dívida contra nós ele removeu tudo e ele pregou na cruz presta atenção no que eu tenho pra dizer pra você olha aqui morre na praia não seja peru de natal quando todo mundo está festejando ele está morto na mesa presta atenção olha aqui quando um pai nos decepciona quando uma mãe nos trai olha só Cristo rasgou toda a cédula cédula de dívida é nota promissória quando um pai nos decepciona a gente faz uma nota promissória meu pai me deve quando uma mãe nos trai a gente faz uma nota promissória minha mãe me decepcionou fulano fez isso comigo e a gente vai colocando essa nota no bolso e vai fazendo um pacote de nota promissória nota promissória nota promissória nota promissória nota promissória aí presta atenção aí a gente acha uma pessoa a gente fica tentando achar pessoas na vida para que essa pessoa pague aquilo que a vida ficou devendo só que essa pessoa o que ela tem no bolso também mais promissórias que a vida ficou devendo então essas pessoas casam para cobrar uma da outra o que a vida ficou devendo naquela manhã eu achei esse versículo e eu comecei a chorar e o Espírito de Deus falou assim para mim Eurípides pega uma folha de papel eu peguei agora escreva nesse papel tudo que a vida tudo aquilo que você ficou me devendo eu comecei a escrever minhas imoralidades minhas perversões meus pecados eu ter tirado aquela moça virgem da casa do pai dela eu ter desonrado daquela família se aquela menina hoje está vivendo numa cidade amaseada com um cara foi culpa minha ela estava virgem dentro da casa do pai dela eu era um homem de 28 anos e ela era uma adolescente de 17 eu fui o culpado por isso eu fui escrevendo fui escrevendo minhas imoralidades todas as porcariadas e eu lembro que eu chorava chorava e eu naquele frio lá e na verdade não era nem mais frio era a presença de Deus e de repente Deus falou assim assim como eu rasguei na cruz rasgue eu comecei a rasgar e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo todos os seus pecados são perdoados todos os seus pecados são perdoados todos os seus pecados são perdoados Deus falou pega uma outra folha eu peguei uma outra folha eu falei agora escreva não as suas dívidas escreva agora as dívidas que as pessoas ficaram te devendo as promissórias que ficaram te devendo eu escrevi o nome do meu pai escrevi o nome da minha mãe escrevi o nome da mãe do meu filho escrevi o meu nome escrevi um monte de nome Deus falou assim agora coloque na sua mão leia o texto eu li mais uma vez Cristo rasgou toda a célula de dívida que era contra mim e agora eu removo toda a célula de dívida que era contra as pessoas e eu rasgo e eu digo a vida não me deve nada meu pai não me deve nada minha mãe não me deve nada querido como se fosse um dedo que eu colocasse numa tomada eu senti o amor de Deus entrando na minha vida de repente eu descobri que Cristo era a mulher que eu buscava o amor dele entrou no meu coração e a busca cessou acabou acabou a busca creia Jesus está vivo ele vive ele vive ele acabou a busca acabou eu não preciso mais de mulher eu não preciso mais encontrar no corpo de mulher eu não preciso mais me encontrar na prostituição na pornografia sabe irmãos quem sabe minha história sabe que eu tenho a quarta série a oitava série mas posso falar uma coisa para você quando eu fiquei livre das minhas carências até minha inteligência mudou mudou tudo amado eu vivo eu sei que existem pessoas muito mais capacitadas você que me escutou aqui viu um tanto de palavra errada que eu falei mas parece que quando eu abro a boca rios de água viva flui 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 porque ele curou as minhas carências ele curou as minhas carências amado tentei de todas as formas restaurar aquele relacionamento mas ela já morava com o homem há muitos anos ela já morava com o homem há muitos anos eu sabia que aquele relacionamento agora estava sendo eu sei que os irmãos fizeram de bom grado mas eu desculpe eu gosto que todo mundo fique quieto aqui por isso que eu coloco a música porque todo mundo vai ser ministrado louvor todo mundo então escute escute preste atenção aquilo que você está buscando nas pessoas elas nunca vão te dar a única forma de resolver seu problema é com Cristo Jesus é Cristo Jesus o que você está tentando resolver com as pessoas elas nunca vão a sua carência vai aumentar eu tentei buscar até o dia que eu encontrei a Cristo ele curou as minhas carências tentei restaurar aquele relacionamento não deu conheci Osana encontrei a graça de Deus na minha vida a Bíblia fala aquele que encontra uma esposa uma esposa porque tem gente que encontra mulher não uma esposa quando eu conheci minha esposa foi a graça de Deus eu lembro que nós começamos um relacionamento eu a vi quatro vezes antes de casar quatro vezes uma vez para começar um namoro outra vez para viajar com a mãe dela para conhecer o que sobrou da minha família a terceira vez para ficar noiva e a quarta vez para casar a gente namorou depois de casado a gente foi para shopping assistir os filmes depois de casado só que a gente tinha tanta convicção do que Deus tinha colocado no nosso coração de que nós éramos um para o outro que não tinha dúvida eu lembro quando a gente ficou noivo eu olhei para Osana e falei assim por que eu não te conheci antes? ela falou assim porque Deus me ama no dia do nosso casamento no dia do nosso casamento eu estava lá assim ela olhou para mim olhou nos meus olhos e falou assim não queira viver comigo aquilo que você não viveu na sua vida viva a nossa história comece de novo deixe definitivamente seu passado para trás amado deixe definitivamente seu passado para trás viva o que Deus tem para a sua vida hoje e eu queria te ajudar agora eu sei que algumas pessoas tem papel outras não tem eu sei que algumas pessoas tem caneta outras não tem mas como você agora não vive mais de dívida você vai até abrir mão da sua caneta depois eu sei que alguns não tem papel mas eu gostaria que agora rapidamente todos arrancassem uma folha de papel e desse para o seu irmão que está do lado você que tem caderno comece a compartilhar folhas aí agora folhas isso vai lá todos dê sua folha caneta olha aqui eu quero que você pegue essa folha eu quero que você pegue essa folha preste atenção aqui comigo na hora que você terminar empreste sua caneta para o irmão que está do lado eu quero que você pegue essa folha eu quero que você escreva aí tudo que a vida ficou te devendo o marido que te traiu uma esposa que te traiu alguém que deveria ser na sua vida aquilo que mais te dói por que que essa pessoa fez isso comigo uma pessoa que não foi aquilo que você pensou uma mãe que te abandonou um pai que te abandonou escreva um filho que abandonou você amado eu já vi gente rasgar cheques aí em fundo eu já vi gente rasgar certidão de casamento de marido que já morreu há muitos anos e ela não abria mão daquilo e não recomeçava a vida o que que você cobra da vida o que que a vida te deve escreva aí escreva eu gostaria de pedir dois obreiros que pegasse dois latões de lixo ou caixa grande pode ser latão de lixo ou caixa grande eu gostaria que você colocasse um se tiver lixo deixa o lixo porque eu gosto que tem até lixo mesmo entendeu coloca uma da direita aqui no meio do palco e outra na esquerda por favor escreva aí amado o que que a vida ficou te devendo o que que você cobra de você cobra do seu esposo cobra do seu marido aquilo que eu falei a gente carrega nota promissória o que que a vida te deve escreva aí escreva escreva suas dívidas escreva suas cobranças ninguém consegue viver com isso não querido o que você está tentando cobrar dessa pessoa já foi resolvida na cruz o que foi o que você tentou tá bom hein o que você tenta cobrar das pessoas já foi resolvido na cruz tenta achar um outro pra colocar ali por favor o que que você cobra escreva aí amado escreva escreva suas cobranças um pai um pai que te abusou uma mãe que te abandonou um pai que te traiu o que que a vida te deve presta atenção hora que você terminar não faça fila porque a fila faz demorar pode ficar várias pessoas em volta do latão olha aqui pra mim hora que você terminar eu quero que você levante o seu lugar pegue esse papel vem aqui na frente pegue esse papel rasgue na sua mão e diga a vida não me deve nada essa pessoa não me deve nada eu não vou cobrar mais dessa pessoa faça isso agora em nome de Jesus se você já terminou pode levantar do seu lugar pode levantar pode levantar vir aqui a frente rasgar essa dívida rasgue sua promissória rasgue suas dívidas olhe pra esse papel e diga essa pessoa não me deve nada essa pessoa não me deve nada se nós começamos a vida nessa noite nós rasgamos nosso passado perdoamos quem nos nos magoou perdoamos os nossos aqueles que nos que pecaram contra nós mesmos perdoamos os nossos pais perdoamos as nossas mães perdoamos as pessoas que nos traíram que nos abusaram que nos decepcionaram rasgue meu irmão rasgue seu passado rasgue suas dívidas rasgue recomece nessa manhã recomece nessa manhã recomece um novo tempo na sua vida um novo tempo recomece nessa noite recomece nessa noite recomece a sua vida recomece seu casamento recomece é um novo tempo é um novo começo recomece deixe o passado para trás recomece seu casamento recomece 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 O renovo de Deus Começa na sua vida O novo de Deus Começa no seu casamento Todos os seus pecados São perdoados Que venha tempos de refrigério Pela presença viva do Espírito Santo Tempos de refrigério Um novo começo Na sua vida Recomece Recomece nessa noite Recomece seu casamento Recomece seu tempo com seus filhos Recomece Recomece sua vida Sua pureza Recomece Recomece seu relacionamento com Deus nessa noite Recomece 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 o seu relacionamento com seus filhos Com seus pais Com sua esposa Deixe seu passado para trás Recomece A vida A vida não te deve nada Agora eu gostaria Que todos os casados Ficassem em pé Depois eu vou fazer com a igreja Você que está com sua esposa Você vai ficar Vem cá vocês dois Você que está com sua esposa Vocês vão ficar igual os anjinhos da arca Olhando um para o outro Mãos dadas Olho no olho Todos Vamos lá De frente Marido com a esposa Não é com os filhos É com a esposa Eu sei que alguns têm dificuldade de olhar no olho da esposa Tente fazer isso agora Pastor eu não estou com meu marido Não estou com a minha esposa Você vai fechar os seus olhos E se abraçar Imaginando-o na sua frente Faça isso agora Você vai imaginar seu marido na sua frente Você vai imaginar sua esposa na sua frente E você vai Você que não está com seu cônjuge Você que não está com seu cônjuge Você vai imaginá-lo na sua frente E vai repetir as palavras que eu vou falar Você que está com seu marido Com sua esposa Você vai olhar no olho dele No olho dela E vai repetir as mesmas palavras Diga comigo Na vida Eu tive muita decepção Muitos me traíram Me abandonaram E a vida ficou me devendo muitas coisas E eu pensei Que você ia pagar tudo Mas eu descobri Que você não consegue Aquilo que a vida ficou me devendo Você nunca vai conseguir pagar Na nossa caminhada Dívidas acumularam Você ficou me devendo Mas nessa noite Eu descobri Que não é você que vai pagar Porque tudo que eu copro de você Jesus já pagou na cruz Você não me deve Você nunca conseguirá pagar Você jamais vai conseguir pagar O que a vida ficou me devendo E eu libero Você de todas as dívidas Você não tem que pagar Você não me deve nada Aquilo que eu cobro de você Já foi pago Eu estou cobrando de você Uma dívida paga Eu nessa noite Retiro o seu nome Do Serasa E do SPC Seu nome está limpo Você não me deve nada E eu queria falar algo Olhando nos seus olhos Eu não casei errado É você mesmo E a gente vai nisso até o fim Você não me deve nada Abraça sua esposa Beije ela E ore uns com os outros agora Senhor Eu declaro um novo tempo Nesses casamentos Um novo recomeço Eu renovo a aliança De cada casal nessa noite Renovo o amor O compromisso Meus irmãos Que batismo de amor Que eu estou sentindo aqui Tantos casais curados Pai, muito obrigado Todos fiquem em pé agora Se você puder Coloca a mão no seu coração E diga em voz alta A vida não me deve nada Aquilo que eu cobro das pessoas Jesus já pagou na cruz Nessa noite Eu descobri E eu entendi Que eu sou filho de Deus Amado por Deus E ele me perdoou E ele não me rejeitou E eu começo uma nova vida Eu não sou carente Eu sou uma fonte Eu sou uma fonte Eu sou uma fonte Cristo vive em mim Eu sou filho amado E eu não sou carente E o amor de Deus E o amor de Deus Vive em mim E eu sou uma fonte A jorrar para a vida eterna Eu sou uma fonte Amém queridos Amém? Diga comigo Eu não sou sede Eu sou água Eu não sou fome Eu sou pão Eu sou ponte Eu sou farol Eu sou luz Eu sou sal Eu sou a resposta Eu sou a resposta Cristo vive em mim E eu não sou carente Amém querido Deus abençoe Amém? Amém? Amém?